olá meus queridíssimos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas de linux tutoriais pra vocês vamos que vamos continuar aquela série lá do gcc make comecei ontem é compilador e se está fazendo os testes aqui antes de começar o vídeo sempre faço os testes pra gente começar os vídeos numa boa eu vou falar algumas variáveis aqui do gcc que eu anotei ó nós temos aquele arquivo lá o nosso famoso hello world tá então vamos lá algumas eu vou botar aqui embaixo mas só pra vocês saberem né algumas alguns parâmetros aqui no gcc menos ou ele faz com que você quando é rodar o programa imprima alguns ordens alguns avisos alguns avisos que não sejam cegas não chega a ser avisos de erro mas alguns avisos e o menos ele a ele faz com que o executado tenha informações de bug que ver ó se eu fizesse o tamanho do hello e se eu fizer sem o menos menos de bug menos gênero olha o tamanho do hello com de bug e olha o tamanho do hello sem de bug tá vendo então na verdade ele é bem menor ele carrega um monte de variáveis aqui para ajudar a de bugar o programa que às vezes você está desenvolvendo e você rodou alguma coisa errada tá nossa vou lembrar aqui ó quer ver a gdb não tava nem no script mas eu já usei isso aqui é alguém no debug tá o gdb será que eu não tenho isso aqui não o gdb tá aqui o gdb aí ó vamos falar o gdb o gdb é alguém no debug tá eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona você tá desenvolvendo em ser e de um problema você você quer resolver então você vai ter o gdb no debug que você vai rodar o programa debulgando ele tá vamos lá não tava no script isso não e eu já usei isso já programei em si na faculdade tá já fiz vários alguns programinhas né já usei o gdb no plot também tá então vamos lá ó nem lembro direito como é que era mas ele tem um prompt tá e aí ele é show se funciona isso aqui é isso aí o ron hello é isso aí que funciona tá então você tem aqui o ron hello você roda o programa vou entrar em detalhes no hello só que eu sei que por exemplo, se eu der gdb run hello2, ah não, o hello2 não tem debug, tá vendo, não tem informação, então não adianta eu não ter informação de debug, tá eu sei que você pode botar um breakpoint, por exemplo, você pode dar hello world, aí hello world 2 aí você pode ter um breakpoint entre os dois, pra descobrir até onde seu programa tá funcionando bem é isso aí, tá, outras informações aqui do gdb, do gcc aliás, você pode compilar ele aqui, ó, menos ver verboso, ó, ele mostra tudo como é que foi feita a compilação, beleza e eu queria mostrar um pouquinho do makefile, makefile é um programa que ajuda a compilar programas, tá então ali você consegue colocar ali, é, aqui ó, se eu pedir makefile, makeall, ele vai tentar compilar o hello, se eu der make hello, ele vai tentar compilar o hello.o e se eu quiser compilar o hello.o eu faço gcc e o makeclean, tá vendo, então como é que funciona, se eu der só make, não tem nada, se eu der o makeclean, ele apagou, ó, olha lá, funciona assim, então na verdade ele chama, a primeira variável aqui, o primeiro que tem é o, ele vai na ordem, o all ele vai pro hello, e o hello ele vai pro hello.o, aí o hello.o ele gera isso aqui, tá, o hello.o ele tem, na verdade o que que ele faz? o hello vai pro hello.o, que é isso aqui, e depois ele faz isso aqui, então na verdade você vai ver que, primeiro vai fazer essa frase, essa linha, depois essa aqui, quer ver, ó é isso aqui, exatamente o que acontece, primeiro isso aqui, depois isso aqui, e aí a gente tem o nosso programa hello world, tá bom? vou tá aqui embaixo alguns comandinhos aqui pra você, mas eu queria que vocês entendessem esse conceito, gcc compilador c, g++ compilador c++, gdb, que eu não tava no script e coloquei, é o gnu debugger, e o makefile pra você compilar programas maiores, né, você não vai compilar, nenhum programa existe que tenha só um programa, não um arquivo, né, isso é só o hello world, tá, os programas tem bibliotecas, funções, enfim, um monte de coisa aí pra você fazer, então agora você já consegue perder o medo, eu sugiro que você baixe o kernel do linux, e comece a navegar lá nos programas em C, pra você começar a dar uma olhada, tá bom? essa foi a dica de hoje, compilador IC, parte 2, se você gostou da urgência, se não gostou, não curte, deixe seu comentário, se inscreve no canal, chama um amigo, sugere que tem minha, até amanhã, valeu galera, tchau, tchau!